E aí pessoal, Samaritano aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês e dessa vez com o Epic Ballad de novo. Porque, cara, tem muita coisa pra eu falar pra vocês sobre o que aconteceu, teve algumas mudanças, inclusive até atualizações, né? Não só aqui, né? Dentro do jogo, mas também na vida real, porque agora Epic Ballad tem um escritório no Rio de Janeiro. Então, tipo, é muito louco, mas eu sei que agora o próximo que é onde eles querem fazer é em Brasília. Então, inclusive, tem local e tudo mais, né? Eu vou estar deixando ele aqui na descrição, onde vocês podem também estar. Inclusive, quem mora aí em São Paulo pode estar indo lá visitar e tem prêmios pra quem for visitar, tá? Então vai desde Herói, você ganha recursos e tem bastante coisa. Se você for visitar lá, eles vão te dar um código, acho que é, que você pega e você consegue estar usando dentro do jogo. Então, realmente bem interessante pra vocês quiserem estar indo lá. Tem também algumas coisinhas bacanas que, só curiosamente, nós temos uma nova heroína, que aí, ó, olha só que loucura. E eu achei ela muito boa, cara. Eu até peguei o gráfico dela com um cara dentro do nosso Telegram, caso você não conheça. Nós temos um grupo de Telegram lá, né? Que é onde está todos os BR lá, praticamente. E aí, com ele, eu adquiri essa imagenzinha. Hoje eu vou tentar estar colocando aqui na tela pra vocês verem. Cara, essa boneca é bacana, cara. Essa boneca é legal. É tipo, claro que eu tô pensando, assim, não em questão de ela ser forte para o jogo, né? Você sabe, esse jogo é NFT. Então eu tô pensando em dinheiro, né? Eu tô querendo pensar em dinheiro. E, cara, é interessante, cara. A boneca tem bastante retorno. E, assim, eu sou desses de que eu... Assim, eu vou investir no Herói se o Herói vai me dar pelo menos 100% de retorno. E ela dá. Então, se ela me dá 100% de retorno, obviamente, eu vou botar nela. Eu vou investir nela. E eu achei muito bom isso, cara. Muito bom. Claro que tem outros heróis aqui também, né? Tipo, o Gigante do Vento eu achei meio ruimzinho. Eu não gosto muito dele. Entendo que ele é forte, né? Dentro do jogo mesmo ele é fortinho. Mas o retorno dele eu acho pouco. O Thor também eu acho pouco. As Associação do Fogo até tem um retorno interessante, mas... Sei lá. Não acho que isso chega a ser bem... Claro que é a primeira que a gente pega, né? Mas ainda assim... E aí tem a Afrodite, que daí sim, a Afrodite é muito louca. A Afrodite, o problema da Afrodite é que demora muito pra pegar o retorno de volta. A Afrodite, ela é muito demorada. Já a Eos, a princípio, parece que ela é mais rápida, né? Então, o tempo que você vai ter que esperar pra poder adquirir as coisas dela é bem menor. Então, porra, a Eos é uma das bonecas que eu vou se investir nela. E lembrando, né? Eu não botei nada nesse jogo. E eu não botei nada, tá? Eu só tô indo aqui com o que eu fui ganhando. Todas essas coisas aqui foi só com o que eu fui ganhando. E, cara... Nossa, velho. Eu, assim... Ai, maravilhoso, maravilhoso. Bendito dia que eu descobri esse jogo. Mas, aí que tá. Essa questão dos heróis, também, de você estar adquirindo... Eles vêm mais cedo, né? Aqui, por exemplo, essa questão do Gigante do Vento. Ele andou tomando uns... Digamos assim, uns nerfzinhos, né? Ele vem quando ele foi o último a ser lançado antes da Eos. Ele vem... Na verdade, acho que foi o Thor que veio antes. Acho que foi o Thor. Não lembro. Foi um dos dois. Eu só sei que quando ele vem... Ele vem por um preço. Um preço mais de bolas. Um preço mais em conta. Aí, claro, conforme vai passando o tempo, ele vai crescendo um pouquinho mais. Então, tem mais vantagem de você comprar ele logo no começo. Tipo a Eos, por exemplo. A Eos, quando veio, ela tava por bem menos dos 50. Acho que ela tava por 46, 45, alguma coisa assim. Depois foi 48. E agora tá em 50. Então, eu tenho que juntar de uma vez pra poder comprar ela. Porque se não, depois vai aumentar mais e aí já era pra mim. Eu até nem sei se eu tenho o suficiente pra poder fazer a troca aqui. Eu não sei. Deixa eu ver o máximo. Quero botar o máximo. Dá 80? É, ainda não chega o suficiente. Vou ter que esperar ainda meus bonequinhos devolverem mais. Porque ainda tem bastante tempo pra ele me devolverem. A Sacerdotisa do Fogo já vai acabar daqui a pouco. Tem oito dias ainda. E já acaba. A Afrodite, como eu falei, vai demorar bastante ainda pra me devolver o que ela tem que me devolver. E o Apollo que ainda também vai demorar um pouquinho. Mas uma coisa interessante. E é interessante de comentar, né? Que você pode muito bem vir aqui e tá fazendo essa troca, né? Como eu mostrei pra vocês. Mas também tem outra coisa que você pode estar fazendo. Que é a questão do Staking. Que é basicamente a forma principal como muitas coisas aqui vão acontecer, né? Vai chegar um momento que os heróis NFT vão deixar de existir, né? Vocês viram? Ele tá ali, inclusive, apareceu a mensagenzinha. E a gente tem essa forma de estar formando, né? O nosso EBC. Tem várias outras formas também. Mas isso eu vou mostrar pra mais pra frente aqui no vídeo falando sobre a parte da guilda. Aqui você tem essas duas formas. Você pode estar tanto pegando pela parte flexível quanto pela parte fixa, né? A parte fixa, ela vai ser um valor fixo, né? Basicamente. Onde você vai ter que botar o negócio e não vai mais mexer. E aí ele vai depois te retornar. É que você pode estar vendo ali, ó, a questão dos ganhos. O quanto a porcentagem e também a questão dos dias, né? Quantos dias você vai poder estar resgatando. Diferentemente da flexível, que é onde você pode botar e tá pegando ali o valor. Claro que também tem um outro ponto. A taxa aqui dentro, ela é diferente da taxa do jogo, tá? Então, inclusive, até é bom comentar isso. Que a taxa do jogo, ela é um pouquinho menor. A taxa do jogo, ela é 0.0335, né? Comparado com o dólar, né? Um SEBC vale isso. Aí você tem que ir na plataforma, né? Tanto de stakes, que vai ser feito em alguma das plataformas que a empresa tem ali dentro do jogo, né? Você tem que ir lá, ela vale 0.11. Então, lá é bem melhor, né? Então, tipo, é a forma mais fácil. Claro que não é dentro do jogo ali, né? Então, mas ainda assim, você pode estar transferindo pra dentro do jogo. O que você faz lá, que você consegue pelo staking, você consegue aqui também. E é interessante que tem um limite, tá? Tem um limite. Tem que pegar a partir de 30 mil, acho que é... Não, 5 mil. A partir de 5 mil, você já consegue começar a fazer staking. Então, tem que juntar bastante EBC pra começar a fazer essa brincadeira. Só que aí que tá, como eu falei. As formas de pegar EBC tem duas principais, né? No caso, é a parte do NFT, né? O herói normal aqui, como eu já tinha mostrado pra vocês também. Você pode estar pegando isso por fora também, né? Como eu falei, como essa já é uma moeda da blockchain, que está lá nas plataformas. Então, você pode comprar por lá também. Mas, aqui dentro da guilda, é interessante que você pode estar fazendo isso também. Aqui dentro da guilda tem formas de conseguir estar fazendo isso. Aqui você tem o bônus de airdrop. Que, basicamente, é um dono que é um recurso, que é dado pros jogadores. E aí, vai ser distribuído entre os membros da guilda que forem acumulando os recursos, né? Que forem acumulando pontos e tal. Eu, infelizmente, não tenho pontos ainda, porque pra você ter pontos, né? Basicamente, são duas formas. Você vai ter que, ou chamar gente pra guilda, né? Ou você compra heróis NFT. Eu, no caso, ainda não tenho nada por enquanto, tá? Ainda não tenho nada por enquanto. Você vê que esse pessoal que tá com 14 é porque conseguiu chamar alguém para a guilda. Quem tá com 10 pontos e 5 pontos foi porque pegou herói NFT, né? Quem tá com 10 é porque pegou 2, né? E quem tá com 5 é porque pegou um herói NFT. Então, eu tenho que arrumar uns NFT aqui ainda. E também tem na guerra de guilda, né? Nas guerras também dá pra fazer. Acho que é aqui, ó. Porto Milagre. Aí tem a... Agora tá... Temporada ativa, né? Sem temporada ativa. Mas aqui é uma forma de você também tá conseguindo. Então, tem bastante formas, tá? Tem bastante formas. Mas é claro que eu sempre deixo aqui embaixo também o meu código. Pra você tá podendo entrar usando ele. E aí você já consegue também tá pegando algumas coisinhas extras, né? Como, principalmente, uma das bonecas NFT. Que é muito bom, né? Logo, você já vai entrar com um heróizinho NFT. Então, isso é maravilhoso. Então, cara... Ai, cara. Assim, ó. Nem sei o que dizer pra vocês. Eu só... Só amo esse jogo, cara. Só amo. Não tem muito o que eu falar. Esse jogo é maravilhoso. Eu não sei o que você não fez ainda. Você não baixou ele e não tá jogando, cara. Não tá jogando. É um jogo que te dá dinheiro. Acho que... Não preciso falar muito mais, né? Eu ainda tenho que coletar muita coisa ainda, né? Eu acho que daqui a pouquinho eu já pego VIP 5. Se não pegar agora... Não, ainda não. Falta um pouquinho ainda. E eu já consigo. Já tô, o quê? Uns três meses jogando isso aqui já. Mais ou menos. E eu já consegui bastante coisa. Já consegui bastante coisa mesmo. Só... Vindo, coletando e jogando. Simples assim. E eu jogo, assim, bem menos até que a Edo Heroes, né? Eu venho, só faço as coisinhas ali básicas e já quito fora. Aqui eu tenho 80 ainda, né? Uns 80... Não, ainda não dá pra fazer alguma coisa. Não dá pra comprar o NFT ainda. Quer dizer, eu poderia, né? Pegar a Edo Heroes aqui básica. Mas eu não quero pegar ela básica. Eu posso esperar um pouquinho mais e já pegar ela aqui. Só que ainda assim, aqui ela não me retorna o que eu quero. Por isso que eu vou esperar talvez um pouco mais. Vai demorar ainda, né? Mas eu queria pegar pelo menos essa daqui. Que daí eu já tenho 100% do que eu investi. Então pra mim, eu acho que aqui... A partir do 12 ali, ela fica melhorzinha. Mas isso é claro. Isso é a forma como eu gosto de fazer, tá? Eu sei que não é a forma mais inteligente, né? Porque no fim das contas, se eu fizer realmente com mais Edo Heroes NFT, talvez eu tenha mais. Mas, sei lá. Eu prefiro fazer assim. Eu sou muito chato com essas coisas, cara. Mesmo sabendo que eu vou ter até mais coisas, eu ainda prefiro fazer assim. E ter mais, sei lá. Ter talvez mais aquela segurança. Me passa uma sensação mais de segurança. Mas era isso, cara. Eu acho que não tem mais o que eu falar, né? Eu acho que, poxa. Já ficou bem claro que eu sim gosto muito desse jogo. Esse jogo é maravilhoso. E, cara. Assim, ó. Simplesmente entrem no jogo. Joguem o jogo. E testem por si só. Se vocês não gostarem, é só que tá. Simplesmente. Não botem nada no jogo também. Vão jogando por si mesmos. Vão vendo ali se você gostar mesmo do jogo. Aí sim, você vai lá e compra. Tenta pegar alguma coisa. Mas, entrar no jogo é de graça. Você não precisa investir nada pra jogar nele, tá? Claro que se você quiser realmente ter mais lucros, aí você investe. Mas, não é obrigatório. Então, pense nisso. Pense nisso. Pense com carinho. E vão lá e baixem o jogo. Certo? Um forte abraço pra todos. E até a próxima. Fui! E aí, eu vou ver. Obrigado.